HA HA Música Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Toro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Seguinte povo lindo, o vídeo de hoje é O que será que é o vídeo de hoje, hein galera? Primeiramente, quero falar pra vocês que Eu sou consumista Tô o segundo mês fazendo vídeo de comprinhas pra vocês Olha só E é isso galera, gastei todo o meu salário Nessa comprinha, tchau Gastei tudo que eu tinha no banco nessa compra Como sempre Antônio renovando o guarda-roupa sem precisão Comprando coisa desnecessária Que não precisa pra vida A gente faz o que? Continua comprando Como eu gosto de acompanhar tipo de conteúdo aqui na internet Que é comprinhas, povo gastando dinheiro que não tem Pensei em criar um quadro Tipo um quadro no canal Comprando coisinhas também Com dinheiro que não tem E é isso gente No vídeo de hoje vai ser comprinhas pra vocês Compinhas da Shein Enfim galera Não vai ser totalmente da Shein Eu vou mostrar o que eu comprei no mês Uma jaqueta só que não é da Shein Mas enfim, vou mostrar a jaqueta Só uma partezinha, só um spoiler pra vocês Eu tava precisando dar uma renovada no guarda-roupa Tudo bem que eu comprei duas peças Mas já é muito, tá? Teve acessório, teve boné Um boné Teve colete É colete aquilo que eu comprei? Nem lembro Mas teve coisas Eu vou mostrar durante esse vídeo Vou mostrar tudinho pra vocês O que eu comprei, o que eu gastei Quanto que eu gastei Quanto demorou pra vir Os pontos positivos e negativos Porque a gente fala aqui na internet, entendeu? A gente tem que falar o certo Se eu gostei, se eu não gostei E o que eu achei, o que eu não achei Vou falar na cara de todo Dessa vez veio três pacotes É porque o outro eu já abri É porque nesses dois pacotes aqui Estão moletom Comprei mais moletom Eu fico gastando dinheiro com roupa de frio Aqui nem faz frio Eu moro no deserto Mano, aqui faz 40 graus O que eu compro moletom? Meu guarda-roupa sem abrir Só tem moletom E comprei acessórios Só a barulheira que tá isso aqui Meu Deus, furacão Tinha coisa que eu nem lembrava Que eu tinha comprado Por quê? Deixa eu explicar pra vocês Essa compra demorou pra vir Quando você vai comprar na Shen Eles falam que chega em 15 a 20 dias A 28 A minha compra demorou mais de um mês pra chegar Por quê? Ficou parada em Curitiba Sorte que eu não fui taxado Eu achei que eu ia ser taxado Porém não fui A sorte estava comigo, pessoal Ah, eu não fui taxado Mas também se eu fosse taxado também Meu Deus do céu Minhas compras eu separei Eu fiz três compras Eu não lembro qual que foi o valor total Da minha compra Mas eu lembro que eu separei em três pacotes Com medo de ser taxado Uma dica que eu dou pra vocês Se vocês for comprar na Shen Em sites importados Que o valor dá muito alto Acima de 200, 300 reais Divide a compra Faz pelo menos duas compras, sabe? Com três pacotes Porque vai dar no mesmo, gente Pode chegar, tipo, um dia depois Mas é melhor do que ser taxado E você pagar o dobro do que sua compra Chegou tudo certinho Só demorou um pouco do previsto Do prazo previsto Demorou porque ficou muito tempo em Curitiba Meus produtos ficam parados Na alfândega Só que eu não fui taxado Eu achei que eu ia ser taxado Só que eu não fui Acho que eles viram a quantidade Tipo, um moletom por pacote Eles falaram Taxar isso aqui Meu Deus, o menino vai Mas se eles taxassem o meu produto de 2 reais Nossa, eu ia ficar a pé da vida Meu Deus do céu Que isso? Que é tirar dinheiro de onde nem tem Sem enrolação Bora começar a mostrar Tudo que eu comprei pra vocês Primeiro eu vou começar pelos acessórios Pra ficar mais rápido, mais fácil Eu comprei três pacotinhos de colar e anel Só que cada pacote vem, tipo, três Sabe? Três, quatro peças E tava, tipo, muito barato Eu nunca tinha... Eu ainda não tinha... Eu não... Eu não tinha... Meu Deus do céu Eu ainda não tinha acessórios dourados E eu quis comprar pra testar Sabe? Pra começar a usar e tal E galera, ó É banhada a ouro Vê esse aqui Que é tipo um medalhão Que que é isso aqui? É como se fosse uma moeda Ó É tipo uma moeda, sabe? É um colar Esse aqui Dourado também Próximo colar Meu Deus, que emboleira que tá esse colar, hein? Que isso, Xen? Nossa, tudo embolado O próximo colar Ele é aqueles colar duplo, sabe? Véi, eu achei isso muito lindo Muito fofo Nossa, muito, muito É uma corrente Embaixo é um colar Que tem dadinhos, véi Tem dadinhos E eu vi muito menino usando esses colares E eu queria usar também Porque eu sou Maria Vai Caçã Nó, gostei, hein? Até que essa camiseta aqui ficou legal Do Overcome Ó, parece aqueles colar de professora, sabe? Só faltou umas pérolas Achei ele grande Mas porém Com uma roupa lisa Uma blusa lisa Essa dessa ia ficar legal Próximo pacotinho Também é dourado Eu comprei bastante acessório dourado Porque realmente eu não tinha nenhum Esse aqui veio Nossa, achei esse muito de style, sabe? Ó Ele fica tipo bem aqui em cima Assim, penduradinho Bonitinho Bem delicadinho Mas, mano Eu tô notando aqui A qualidade é muito boa Real Comparando cujo de prata Que eu tinha comprado há um tempo atrás A qualidade é muito boa Desses daqui É pesado até, sabe? Bem pesado Dos outros a qualidade é levinha Sabe? Acho que um trisquinho Quebra Mas esse aqui é bom, ó Aí quebra Esse daqui é uma corrente normal básica Pra usar ela solta assim Esse aqui é como se fosse uma moeda Tem até o símbolo do B Como se... Com uns traços assim de dinheiro Como assim, gente? Não é um S, não? Caraca, véi É muito bonito Só que esse tá muito grande Nossa Esse aqui veio grande Não gostei, não É que eu acho que eu vou usar Pô, não vou nem usar Esse aqui é muito grande, véi Ó esse aqui Fica pra baixo da barriga Olha Vocês estão vendo Onde o quão grande ele é? Esse é na minha cabeça Olha que a minha cabeça é grande Próximo pacote Na imagem que eu vi Do Karen usando Parecia que os anel Era tipo mó grandão Porém vou usar Porque eu não comprei à toa Veio esse anel Que é uma abelha Veio esse aqui de cobra Esse aqui é como se fosse uma corrente, ó Veio... Nossa, esse aqui é bonito demais Vou usar muito esse aqui, hein? Olha que anel bonito, véi É um coração com asa Ó É um coração com fogo E veio esse de dado Olha como é que ficou Eu comprei Nossa, agora que eu tô reparando Que touca feia da terra Só que tá parecendo um saco de arroz Essa touca aqui Deixa eu experimentar Meu Deus, eu sou transparente Que essa touca aqui eu sumi Parece que eu tô careca Olha isso aqui Parece que eu sou careca Comprei um boné Mais um boné Porque eu tenho pouco, né? Pra comprar Meu Deus Comprei um azul É escrito 1987 Uma vibe meio frentista Nossa, parece boné de política Esse aqui Não sei Deixa eu ver ele pra trás Talvez é porque meu cabelo tá curto Gostei desse boné E o último acessório Eu não lembrava que eu tinha comprado, véi Um óculos Eu não lembrava que eu tinha comprado um óculos Eu nem cheguei a ver Calma aí Olha quanto se... Nossa, veio até a caixinha Impressionador, ó Tem um paninho aqui Nô, lembra desse óculos Cara É o poder Aceita porque dói menos De longe fala um alto mais de perto Ele é meio transparente na borda, sabe, ó E olha que eu não gosto de usar muito óculos E eu comprei esse aqui Porque eu gostei muito no site E gostei pessoalmente Então assim, é bom Recomendo Esse aqui eu recomendo real Enfim, galera Esses foram os acessórios que eu comprei Agora vamos para os moletons Vamos para o primeiro pacote Temos o que? Um moletom Temos um moletom azul Eu estava esperando muito Porque eu não tenho moletom liso Eu estava esperando muito esses moletons Eu gostei, hein Até Olha Nó, muito bonito Caraca Com um... NU Meu Deus A combinação perfeita Caraca Meu Deus Eu comprei sem pensar nisso, hein Mas é um moletom liso Sem nada Escrito que eu queria esses moletons Que eu não tenho moletom liso Assim, sabe Aí eu queria sem nada Bora Eu vou experimentar esse moletom Para vocês Véi Fiquei muito bonito Com esse moletom Deixa eu colocar com o boné Para ver como que eu vou ficar Muito do Smurf Né Meu Deus Muito Smurf Ele Próximo moletom Que eu comprei Um já está aberto Porque eu já usei ele Mas eu vou mostrar para vocês Porque eu gostei muito É igual o azul Do mesmo jeito Só que ele é o que? Ele é bege, galera Lisão Sem escrita nenhuma Vou colocar e vou mostrar para vocês Como que fica O que eu já usei Mas vou mostrar para vocês Olha, mono Olha a cordinha É diferente Sabe O tom Gostei Estou impressionado Porque Ficou do meu tamanho Eu achei que eu ia comprar errado Mas comprei o tamanho certo Também comprei G E para quem não sabe Todas Todas essas compras minhas É tudo Feminino Eu acho a qualidade Dos moletons femininos Melhor Na Shein Então uma dica Para você que é menino E quer comprar na Shein Olha a parte feminina Por quê? Além de ser mais barato Ainda eles Investem mais na qualidade Pelo que eu percebo Porque eu já comprei roupa masculina E a qualidade dos femininos É bem melhor E última comprinha da Shein E não menos importante O último pacote Que veio Nossa, tinha isso aqui, véi Chegou isso aqui Não, nem lembrava Alejandro Eles amarram aqui Só que veio muito grande Não gostei não A qualidade é muito boa Mas veio muito grande Veio, olha isso aqui O tamanho disso aqui Parece um cachecol Mano, achei que havia uma bandana Isso aqui é o tamanho de um cachecol Olha isso aqui Dá para me enrolar inteiro A última coisa É isso aqui Que eu estava esperando muito Estava muito ansioso Por isso Meu Deus Vocês não tem noção do que é isso Cara Vocês não tem noção do que é isso Vem do céu Vou experimentar isso aqui Que eu estou ansioso Para ver como eu vou ficar no corpo Bora O Nokia Que lindo Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Olha isso Que peça linda Que peça linda E a qualidade até que é boa Caverona Bem do rock E foi isso galera Essas foram minhas compras Da Shein Eu vou mostrar essa jaqueta aqui Não tem nada a ver Com compra de internet Porém foi minha comprinha do mês Entendeu Eu gostei demais Mas não sei que frio é esse Que eu estou esperando Que tem até pelinho dentro aqui Não sei que frio é esse Nunca vou usar esse daqui Véi que lindo Tem uns pelinhos aqui Sabe Nossa ele é muito quente Eu compro umas coisas Que eu não sei que eu não vou usar E foi isso galera Essas foram as minhas comprinhas E aí gente Um beijo do Tony Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho